Bora nessa pressão aqui, ó Que isso, hein, parceiros? Dois, amém Tô empilhando a tinta Saúde, saúde Bebendo além do recomendado Na minha vida eu tô de saco cheio Pras minhas emoções tô só o álcool Na minha terapia o assunto é você Seu lado da minha cama tá pedindo pra te ver Pra piorar sua falta coloquei o DVD Que toca saudades Saudades de você E eu só liguei pra dizer pela última vez Vem só fazer amor como você sempre fez Não tô pedindo pra voltar, continua ex Só pra saudade me dá férias esse mês Só liguei pra dizer pela última vez Vem só fazer amor como você sempre fez Não tô pedindo pra voltar, continua ex Só pra saudade me dá férias esse mês Saúde baseia Salud!